A CIDADE NO BRASIL 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 Não é o que vocês acharem aqui. E aí você? Sim, é bom, vamos lá. Oh meu Deus, o que você está? E aí? Sim, sim. Da... Sim... Lasta-me que esteem por um onde não fomos... Estamos no padrão... E isto é? Bien... Wow Quem era? Mã-mã, não se gostei de dizer que... Eu não fui a... Você me enheceu? Você me enheceu. Não, 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 não. Nós não tínhamos de que... Bem... O que vai ficar... Põi... 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 Bem... Põi... Põi... Alo... Te uiti tu, sau ma uit eu? Iti dau volanul si... Telefonul si gata. Veja, Domne, inainte! Certo, Dumnezeu! E olhe-te lá o caminho! Eu vou dizer que a mais de 3 km, ou não vai lá, pra arpa strânsa. A echo em 4 km, 2 km, 1 km, 2 km, 2 km! 3 km, 1 km, 2 km... 3 km, Eu não vejo nada, porque eu não vejo nada. Vamos lá. Vamos lá.